Fala galera, aqui é o BaltoCramotoPlayer com mais um vídeo de Last Day, estamos aqui galera, porque a Kefi postou, tem até uns dias atrás no Facebook oficial de Last Day, esta imagem e eu salvei ela aqui para mostrar para vocês e eu tinha esquecido e hoje eu falei, poxa, vou mostrar para a galera, olha que legal, já tem até um zumbi, o Ivano no fundo, eles postaram que lá no Apocalipse zumbi, a gente tem vários contratempos, vários inimigos, tem que pegar peru, tem que pegar comida, tem que coletar água, coletar frutinha, matar zumbi, matar sei lá o que e ainda temos que lidar com sobreviventes, aí eles postaram essa imagem aqui, que tem, esse daqui galera, parece ter um Big One meio diferente, não parece? Um irmão do Big One, está igual o Big One, igualzinho, igualzinho não, até um estilo assim ó, será que é o irmão do Big One? Será que é um spoiler aí para um futuro zumbi? Um futuro boss? Porque a Kefi tem disso né? Ela faz uns desenhos qualquer aí né? E alguns vem para o jogo e outros não vem, quem sabe esse daí um dia não vem de uma forma lógica, de uma forma bem mais produzida para o jogo né? Então galera, esse colocou aqui ó, zumbi né? Escreveu aí zumbi, e aqui embaixo ó, tá, é, se eu não me engano aqui o inimigo número um né? Do mundo da sobrevivência né? Se eu não me engano é isso que está escrito ali ó, e aqui ó, os invasores né? O Raiden, os invasores né? E aqui embaixo eles escreveram, pior do que os zumbis, e é isso mesmo galera, porque os invasores, deixa até aí voltar aqui, vou pintar aqui no jogo aqui ó galera, porque os invasores, ele, qual que é o seguinte né? A gente tem os zumbis, chega aqui ó, o zumbi o que? O zumbi ele quer, na teoria o zumbi ele quer, comer o cérebro né? Da gente né? Esse era um dos tempos mais primórdios lá né? Mas na verdade eles querem comer carne crua, o que que é um zumbi? Pra quem não sabe aí, beleza? Zumbi né? É um vírus que a gente, que o pega na história zumbi né? O ser humano ele pega um vírus, que quando ele morre galera, o vírus faz com que o corpo continue vivo né? Então não tem vida, tem algum órgão faltando, sei lá, morreu pelo coração, sei lá o que for, E o vírus zumbi mantém aquele corpo do ser humano vivo né? E o corpo ali né? Junto com o vírus, ele tem ali o instinto de tentar ficar vivo, e o que que ele precisa pra tentar ficar vivo? Se alimentar né? Só que ele se alimenta de que? De carne humana, então os zumbis eles querem o que? Eles querem pegar os humanos né? Aqui no Last Day os zumbis não comem humanos né? É, as vezes a gente vê ali, um zumbi meio roendo ali, uma carnezinha ali ó, mas só o movimentando ali né? Mas eles só batem né? Você pode ver que os zumbis aqui ó, eles querem dar porrada na gente né? Olha lá ó, eles querem dar porrada. Então, na teoria né? Todos os zumbis vão atrás de todos os humanos que eles verem pela frente. Só que, esses zumbis só vem atrás da gente né? Se vier um invasor né? Os zumbis não vai atrás deles. Eles vêm atrás da gente junto com os invasores. Então, os invasores galera, são piores que os zumbis. Porque, eles não são confiáveis né? Na mesma hora que eles estão ali fazendo acordo com a gente ali, pra gente fazer alguma situação. Eles estão contra nós. Tanto, que toda temporada que tem galera, os invasores sempre são inimigo né? A gente tem a galera ali, teve a galera do bar, teve a galera ali dos motoqueiros, teve a galera de sei lá o que né? Sempre tem a galerinha ali que, que a gente tá fazendo missão pra eles. Eles estão dando prêmio pra nós ali. E, sempre tem invasor contra eles e contra a gente né? Os invasores é inimigo de todos. Então, eles são piores que zumbis. Porque, os zumbis ali pelo menos né? Os caras que já tá acostumado né? Pra quem já, pra você tá num mundão acostumado né? Agora, os invasores ali estão ó, cabulosos né? Então, tanto aí pra nós quanto pra própria KF. Eles já deixam isso aí aberto né? Os invasores são piores que os zumbis. Tá brinquedo ou não? E galera, vocês notaram aí que eu estou aqui ó, segundo andar do banque. Dando muito tiroteio, porque eu tenho que passar aqui pra completar a missão de quem? Missão de quem? Dos invasores né? Completar a missão dos invasores ó. Que às vezes me dá base boa, às vezes me dá base ruim. Ó o meu bonequinho dando tapa no outro ali né? Tem isso, tem isso. Então, eu não sou confiável. Eles não me dão base boas né? E eu vim aqui galera, modo tiroteio. Porque essa conta aqui ó, tá sendo modo tiroteio. E os modos econômicos, tá sendo a minha conta do zero. Que eu tô postando vídeo aí todos os dias dessa série, começando do zero. Na playlist aí do canal galera. Vai lá, tem lá a conta começando do zero cinco galera. Isso mesmo. E vamos pra ela aí até Deus quiser, tá? Até onde a gente der aí. Então, compareça na série aqui ó. Ó, 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 ó. Deixa aqui ó, depois eu pego aqui ó. Depois, depois nada, eu vou ter que passar pegando agora. Porque a outra missão que eu tenho é de matar o cego galera. Eu tenho que ativar o protocolo ativado. Tem que ativar o protocolo né? Ele fica ativado depois que eu ativei. Então, depois que eu ativei, isso que vai reiniciar, eu vou perder esses loot aqui. Então, eu vou acabar de limpar aqui, né? E vou abrir os baúzinhos, vou tacar os itens lá pra cima. Aí, eu volto, tá? Eu ativo o protocolo e volto aí. Então, já deixa esse like. Então galera, estamos aqui. Terceiro andar do bunker. Protocolozão ativado. Então, vai ser ó, tiroteio, bala pra dedéu. Olha, ó. Vai fora, ó. Ó, ó. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. De boa, de boa, de boa. Toma aí, ó. Ó, sai fora. Sai fora. Sai fora. Tira aí. Beleza, beleza, beleza. Quem mais aí, ó. Paulo, vem, Paulo, vem, Paulo, vem. Vamos juntar com isso daqui, ó. Vem todo mundo. Vem todo mundo atrás do balta. Vem todo mundo. Ah, vai me prender? Vai me prender? Vai me prender? Vamos tomar aí, ó. Aí, terceiro, eu juntar ele de um lado pra me dar habilidade, né? Mas circularam aqui em mim, né? Me circularam. Ó, vai ser no suco. Vai ser no suco, ó. Só que a gente vai pôr... Vamos aqui, ó. Vamos gastar isso aqui agora, galera. Vamos gastar arma de verdade aqui, ó. Muito pepouco nesse zumbi aqui, ó. E aqui a gente vai completar duas missões do invasor. Passar o segundo andar e matar o cego. O invasorzinho aí, que foi tema aí do nosso vídeo. Junto com o irmão do... Eu ia falar do cego, mas do bigão. Apesar que o cego, ele anda da mesma forma, né? Anda da mesma forma ali do que o zumbi, né? Será que eles vão fazer um cruzamento do cego com o bigão e daquele bichão loucão lá? Será? 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 Ô, rapaz. Vamos ver, ó. 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 Deixe nos comentários como que seria, galera, a fusão do cego com o bigão. Caraca, hein? Daria um zumbi muito do louco, hein? Um zumbi muito do brutal, velho. Mas nada que nosso Scar modificado aqui, ó. Não detone. E agora vai o quê? Vai pra cá. Ele já vai se alimentar. Vai lá, vai. Vai lá, vai. Só dezinho. Só dezinho. Só dezinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Detona aí, ó. Detona, detona, detona. Detona. Vai, vai, vai. Vai dar mais pra lá. Bateu mais não? Bateu mais não? Então você vai dessa pra melhor. E aqui já vai morrer, ó. Vai morrer, ó. Vou deixar. Vai morrer, vai, 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 vai. Já era. Se você gostou, dê esse like. Eu sou o Bolt, eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai. Vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convívio na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.